A primeira vez que a Anatel estabelece em edital uma obrigatoriedade para as prestadoras a compra de equipamentos de telecomunicações que tenham produção e tecnologia nacionais com percentuais distintos, chamado conteúdo local. Então a gente coloca, isso é importante destacar para os... Conselho Zermoni, só para, antes de você iniciar o debate da produção internacional, eu queria fazer aqui um agradecimento ao site Convergência Digital, que está transmitindo também essa reunião, isso ajuda mais a divulgação. Pode continuar. Está certo. Então, isso foi, teve um debate grande com os ministérios da Ciência e Tecnologia, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério das Comunicações e a Anatel. Eu, na minha relatoria, inclusive, participei de inúmeras reuniões com esses ministérios e com integrantes da indústria, os grandes, tanto os grandes players do mercado, quanto os pequenos, aqueles produtores nacionais. Nós consultamos todos os atores com maior relevância no mercado e os valores que estão aqui estão alinhados com, e não são pela avaliação que nós tivemos, isso foi unânime, a avaliação tanto minha quanto dos respectivos ministérios, que não estamos falando de valores irreais aqui. Então, nós colocamos de uma forma crescente, principalmente ou somente a parte de tecnologia nacional, que é diferente de produção local ou produção nacional. Então, você pode ter a produção local sem a tecnologia nacional, ou, num outro aspecto, a produção local com tecnologia nacional. Nós estamos colocando, então, três faixas de verificação, entre 2012 e 2014, 60% dos investimentos em bens ou produtos adquiridos, e aqui, na apresentação não está, mas no texto digital isso está claro, que é só equipamentos de telecomunicações que tenham previsão de PPB, ou seja, processo produtivo básico, estabelecido pela lei 8.387, de 91, que nós estamos, então, fechando o universo possível de verificação. Então, 60% destes investimentos terão que ser adquiridos de produção nacional, sendo 50% de acordo com o PPB, então, não necessita ter na tecnologia nacional, somente cumprir o PPB, e 10% de investimentos de bens ou produtos com tecnologia desenvolvida no país, conforme a portaria 950 de 2006 do MCT. Esse percentual, então, aumenta em 2000, entre, no período de verificação, entre 2015 e 2016, para 65% dos investimentos, sendo 50% de PPB, e 15% de investimentos com tecnologia nacional. E, a partir de 2017, 70% dos investimentos em bens ou produtos adquiridos no Brasil, sendo 50% de acordo com o PPB, e 20% de acordo com a portaria 950 no Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, tecnologia nacional, propriamente dita. Esse, como os senhores podem ver, o valor do PPB não se altera no tempo. Isso tem uma explicação, porque a indústria, pelo que nós conseguimos conversar com a indústria, ou ela já, muitas empresas, algumas empresas já têm capacidade de produção hoje, local, é simplesmente uma decisão empresarial de iniciar o procedimento, de montagem de produção aqui no Brasil, que demoraria muito pouco tempo. E, mesmo aquelas que ainda, que não tenham produção local, elas têm capacidade, em poucos meses, começarem a produzir, utilizando outras empresas que já atuam no Brasil. Então, esse percentual, nós estamos considerando que, isso foi uma avaliação que nós fizemos com conversa com a indústria, é plenamente possível ser atendido. E, o principal aqui, que é um pouco a nossa, principalmente a consulta pública vai nos ajudar muito nisso, tentando ajustar um pouco, fazer um ajuste mais fino, nesse percentual de tecnologia nacional, de 10%, 15%, e 20%, chegando a 20%. A nossa avaliação é que é possível chegar a esse valor, só que há uma, a indústria já entende que outras medidas políticas públicas devem ser desenvolvidas pelo governo, para que consiga, então, chegar nesse percentual de valor. É importante também destacar que isso faz parte de uma política industrial maior que está sendo desenvolvida pelo governo, e a Anatel, então, está atuando como implementadora dessa política para o setor de telecomunicações, induzindo, então, o mercado, e isso, obviamente, para a política ser mais consistente e perene, outras medidas devem ser tomadas pelo governo, e tenho certeza que serão, para que os produtos nacionais tenham, efetivamente, poder de competição real e não artificial com aqueles importados que hoje dominam o mercado de telecomunicações brasileiro. Então, para os senhores, resumindo, de 12 a 14, 60% de investimentos, 15 a 16, 65% de investimentos, e a partir de 2017, 70% dos investimentos. Aqui eu só coloquei o que eu já havia falado, que esse universo está aderente aos produtos, efetivamente, de telecomunicações, então, a gente não está falando de todo o investimento realizado pela concessionária, não entra aqui, então, obra civil, todos aqueles equipamentos de obra civil, sim, somente os aparelhos de telecomunicações, e que estejam previstas, então, no Decreto 5.906, de 2006, que é o que no seu anexo 1 traz a lista dos equipamentos com o PPB. lógico que não é a lista inteira, são só aqueles equipamentos caracterizados como equipamentos de telecomunicações.